...do porquê que o Alfredo teve essas diminuições, vamos dizer assim resumidamente, de espaço intervertebral de T4 até T10 e L6 e L7. Por duas questões, tem a questão genética, herdado 50% do pai e 50% da mãe, que já dá alguns probleminhas que podem culminar na idade, que podem aparecer só na idade. E a questão adquirida, que é o quê? A gente colocou os animais dentro de casa, tem chão liso, que escorrega o tempo todo e devagarzinho as articulações vão sendo sobrecarregadas. E aí, para dar um apoio para as articulações, vem a coluna entrando nesse caso também. E tem a questão de subir desse obstáculo, cama, sofá, escada e etc. Entendeu? Então, isso tudo faz com que a questão genética adquirida vão se somar e aí essas duas questões são fatores fundamentais para todos os animais hoje em dia terem mais incidência de questão de paralisia ou parestésia de membros, porque tem também de membros anteriores. E às vezes a gente trata de membros anteriores e posteriores. Entendeu? O bichinho que não mexe nem o pescoço, certo? Então é bom a gente colocar o tapete, né? Em borrachado, em casa, evitar ter voz ativa, que eles subam e desçam obstáculos. É, porque adere o pezinho no chão, não vai ficar sobrecarregando, não vai ficar deslizando, sobrecarregando a articulação, entendeu? Evitar de subir e descer obstáculos, é bonitinho.